Oi, oi, oi! Estamos aí com 100 dicas da PESERD, sim, vamos de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína Arruda e vou trazer para você uma questão bem específica da banca FGV que pode nos ajudar a entender o que ela quer cobrar com aquelas questões que envolvem o entendimento, a compreensão, a interpretação, seja de trechos, seja da parte total ou da relação de sentido com as alternativas. Vamos abrir aqui a nossa questãozinha? Deixa eu abrir para você enxergar isso aqui comigo, ó. Vou pegar uma caneta branca. A frase abaixo em que o verbo TRABALHAR pode adquirir sentido positivo ou negativo dependendo, ou seja, conforme a situação comunicativa é. Quer dizer, o verbo pode assumir tanto um aspecto positivo quanto um aspecto negativo. A banca deu a alternativa como letra A. Aqui se vem para trabalhar, no sentido de que pode ser algo bom dependendo da situação ou pode ser algo ruim a depender da situação. Isso é básico, né? Aqui se vem para trabalhar. Quer dizer, alguém que está lá, meu Deus, mas é cansativo, é exaustivo. É, aqui se vem para trabalhar, no sentido de que aquele trabalho é um trabalho puxado, é pesado, é trabalho. Não é descanso, não é lazer, não é passeio. Então pode assumir um caráter positivo como um caráter negativo. Olha as outras alternativas. Nesta escola se trabalha duro. Aí aqui nós temos a ideia, né? Nesse caso, o trabalho duro seria, até a adjetivação, seria nesse aspecto de ser pesado, algo pesaroso, algo negativo, mas não de ser ruim, não entenda assim. Ela trabalha fora todos os dias da semana, não tem nenhuma ideia comunicativa sendo boa ou ruim. Nada temos feito além de trabalhar. Aqui também, né? Aqui pode até entender um caráter mais negativo, mas não entra como caráter também positivo. Ela trabalha muito bem a pedra em suas esculturas, trabalhar a pedra, ou seja, lapidar, fazer alguma coisa. Nesse sentido, a banca deu, de fato, a nossa letra A. Aqui se vem para trabalhar, que dependendo da situação comunicativa, pode sim ter um viés positivo ou negativo. Essa é uma questão, a cara da FGV. Então veja, tem que pensar no contexto, tá? Pensar no contexto de aplicação. Dependendo de quem fala e da situação em que se fala, essa oração pode atribuir um caráter positivo ou um caráter negativo. Beleza? Se inscreva no canal, ativa a sinetinha, fique ligado e vai lá, vai lá, clica para participar de todas essas promoções, campanhas e tudo mais que o Estratégia Concursos traz para você. Beleza? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.